Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinha aqui na área, estamos de volta no GTA V E hoje nós vamos procurar uns fugitivos, beleza? Estamos com a polícia civil e já estamos na sua primeira ocorrência Bora lá, sem muita delonga Bora, vamos embarcar, vamos embarcar Todo mundo embarcou, bora Por aqui mesmo Tá aqui na frente, fim de vida Pode ter troca de tiro no local, então vamos com cautela Para por aqui Vamos deslocar lá Vamos tentar pegar esse cara Cadê ele? LSBD, deslocar! Vamos Vai, 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 vai Já prendeu o indivíduo aqui Boa Fazer aquela revista de lei Eu já estava com alguma coisa ilegal aí Não sei se é droga ou o que que é Mas estava e não pegou Vamos chamar um transporte Agora está faltando um parceiro meu, né? Bom, vamos deixar ele aqui Aguardando a próxima ocorrência A viatura lá Galera, estamos com uma foragida aqui Essa tal de Kate Vamos Checar aqui Kate Oria Oria Sim, né? Dura que não tem foto dela É aqui É aqui na frente É procurada pela polícia Vamos verificar aqui Opa Poxa, tem um cara morto ali Vai Vai Poxa, é o gato bugado Deixa eu prender ela aqui Deixa eu ver se é essa daqui Opa É ela mesmo Ela mesmo Vamos já dar uma revistada nela aqui Tinha nada aqui com ela Kate, agora nós temos a foto dela Ela mesmo Então já está na mão Já pode É Mandar ficar aqui De joelho Vamos Chamar um transporte Esse cara aqui Chama uma ambulância aqui Deixa eu ver aqui Se eu lembro onde chama a ambulância Ambulância Beleza Já vai para as grades Atenção Esse é o dispatch A ambulância Chega Beleza A ambulância chegou Beleza Beleza A ambulância chegou Trabalhar Grau Deu Descarregando Deu 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 Se você gostar Deu 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 Bom galera, temos uma ocorrência do indivíduo que nós já estava procurando ele, caramba o trem velho, nós temos que ir lá rápido, que esse indivíduo aparentemente vai aplicar um roubo, parece que já ele se antecipou e já está roubando, está indo cometer o crime e na frente aqui O que se foi? Está aqui, olha Olha ele aqui A gente vai subindo Bom galera, assim nós vamos finalizando o vídeo O último indivíduo é esse aqui, olha Eita porra, esse aqui eu não tinha visto não Caramba, vamos chamar o IML só e finalizar o com esse aqui galera É nóis, valeu, falou, até o próximo e fui Tchau Tchau Tchau